Fala Dudu, eu sou o Vini, eu sou o Val, nós somos a dupla Vini e Val Aqui de São Paulo, parelheiros do extremo sul da Cacuta Nós vamos mandar a música boa chiclete pra você aí Segura, hein? Tudo de repente não dá pra explicar A noite foi tão comoção, sei eu E eu vou dizer agora o que aconteceu A gente fez amor gostoso tão diferente Só boca na minha boca com gosto de traidente A gente fez amor gostoso de corpo nu Só boca na minha boca com gosto abalu A gente fez amor gostoso tão diferente Só boca na minha boca com gosto de traidente A gente fez amor gostoso de corpo nu Só boca na minha boca com gosto abalu Uhul, sua boca na minha boca com gosto abalu Uhul, sua boca na minha boca com gosto abalu Ohau! Fala aí, Vini, manda mais uma pra gente? Vamos mandar agora, piração! E você vem chegando toda linda, sensual Galera animada, molecada, tá passando mal Roupa coladinha, chamando minha atenção Eu tô aqui pirando, é sensual que avião Me pegou pra dançar, dançar agarradinho Menina, cê tá doida? Tô ficando louco Maluquinho, corpo turbinado, barriga saladinha Aproveita agora que mais tarde você vai perder a linha Eu vou levar você Levar pro meu apê, jogar cê no chuveiro e fazer muito tchê-tchê-tchê Molha seu corpo inteiro, deixa sem molhadinha Depois fazer amor gostoso na cama a noite inteirinha